Agora essa folha aqui, ó, vou fazer de novo, essa menorzinha vai dar certinho aqui, então, vou encher minha mão de cimento aqui, vou alisando aqui, ó, né, ela toda. Aqui, ó, esses buraquinhos é normal, viu gente, não se preocupa, ela depois, depois a gente tampa tudo isso. Ó, aqui, olha só, fazendo assim, ó. Vem pra lá, e eu vou dar a massa que não for utilizar. Vou bandando bem. Não sei se vocês estão vendo aí, mas, ó, depois eu tiro. Vou pegar a travessa aqui, ó, e essa vai ficar assim, praticamente reta, pra frios, pra queijos, tá vendo? Ó, mais retinho, certinho? Então, gente, mais uma peça, né, aqui, que é, tá revestida já com a resina, agora vamos passar também aqui a, ó, essa tinta acrílica, que é diferente de resina, gente. A tinta, ela dá uma pigmentação também, ela ajuda nessa impermeabilização. Então, assim, não só resina, a gente tem que passar. E aí, a gente vai vendo que o resultado vai ser bem bacana. Eu volto e já mostro daqui a pouco, quando secar, eu vou mostrar que eu vou pintar ela de verdinha, com tinta spray, e vou ver se eu faço também um trabalho com uma tinta spray que eu tenho, cintilante. Gente, vamos ver se dá um acabamento bacana, certo? Agora, pra poder ela ficar toda... Tá pindando um pouquinho, acho que eu tenho que misturar... Tem que misturar bastante... Pode ficar bem aplicada, né? Ele merece, né? Uma aplicação bem linda. A peça é tão bonita. E depois do lado de baixo, eu vou também fazer a minha aplicação. E a secagem é super rápida, gente. É incrível. Linda, né? Volto daqui a pouquinho. Gente, que linda! Olha só, retinha. Essa peça ficou muito bonitinha. Olha, gostei demais. Olha o fundo dela aqui, que lindo também. Ficou toda bem bacana, viu? Gostei muito, muito. Achei que foi uma folha assim que vai servir, né? Colocar frios, né? Vai ficar super legal numa mesa, né? Se tiverem gostado, gente, deixem uma curtidinha pra mim. Compartilhem. Né? Deixem um comentário, tá bom? Até mais. Então, até o próximo vídeo. Vejam os outros que eu estou colocando aí no canal. Várias folhas, várias ideias, tá bom? Beijos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.